Respeitável público No ritmo da paz, eu deixo acontecer A batida vai fazer tua cabeça, pode crer Eu digo daqui, você titila daqui pra lá, de lá pra cá Se solta a mão é do bom, deixa rolar Eu digo daqui, você titila daqui pra lá, de lá pra cá Se solta a mão é do bom Vamos chegando, vamos chegando Chega lá meu chegado, não fique pelos cantos Vamos chegando, vamos chegando Quem é de boa, meu bom? Cris que vem de lá, rima com de cá E o que tá bom, não tem hora pra acabar Vamos celebrar, curtindo o som, deixa o groove de levar Que a lapada chegou pra balar E dessa vez, eu garanto quem ficar vai virar friquês Tô aqui em cima, botando pilha, sentindo o clima Do ano, da mina, fazendo a rima Eu não me acho melhor do que ninguém Mas reconheço o valor quando se tem E o que tiver que acontecer, que aconteça A vida me ensinou, não abaixar a cabeça Quem for do ramo, vamos chegando Com seus encantos, tem atitude Saia dos cantos Com respeito, coragem e humildade A voz da consciência é a tua verdade Oh, meu chegado, vamos chegando Chega mais, meu chegado Não fique pelos cantos Oh, meu chegado, vamos chegando Quem é de boa, meu bom? Eu não quero me indicar Oh, meu chegado, vamos chegando Chega mais, meu chegado Não fique pelos cantos Oh, meu chegado, vamos chegando Quem é de boa, você tem vibration O meu chegado, vamos chegando Chega mais, meu chegado Não fique pelos cantos Oh, meu chegado, vamos chegando Quem é de boa, meu irmão? Quem é de boa, meu irmão? Oh, meu chegado, vamos chegando Chega mais, meu chegado Não fique pelos cantos Oh, meu chegado, vamos chegando Quem é de boa, meu irmão? O que 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 é de boa, meu irmão? Obrigado.